O Corinthians perdeu de novo! Não! O Allah e a América! INAGRADITABLE! Olha o América, a posicionamento ideal O lançamento foi feito Na super hora a torcida agora para o meio Vem o jogador americano de carinho, de carinho botou para o fundo do gol, o América sai na frente o torcano, é rapaz, esse batalho torçando é quem tocou e bata para o fundo do gol, o América sai na frente e deixa o Corinthians em alguma situação delicada, nem veja a bapeta, nem veja a bapeta, nem veja a bapeta.